Vale destacar também que essa corte reconheceu em 2015 o estado de coisas inconstitucionais do sistema penitenciário brasileiro. De lá para cá muitos massacres aconteceram, pessoas foram decapitadas, o número de torturas, de denúncias sobre torturas tem sido cada vez mais crescentes. O artigo 312 do Código de Processo Penal prevê que na hipótese de aplicação das restritivas da prisão cautelar, embora aposta no sistema de justiça como exceção, torna-se regra em especial a aplicação para a população negra e pobre. É preciso reconhecer que a restrição de direitos, sejam econômicos, sociais ou as liberdades, atingem em primeiro lugar e com muito mais força a população pobre, preta e periférica. Aqueles que pouco aqui são ouvidos e representados, haja vista o fato de eu ser a única mulher negra, a única pessoa negra falando nessa tribuna. Isto porque os corpos negros estão nas valas, estão empolerando as prisões em condições subhumanas, em condições insustentáveis. Um debate tão sério quanto a relativização da presunção de inocência tem sido pautado como se afetasse apenas aos condenados pelos crimes de colarinho branco, quando na verdade nós sabemos muito bem a quem se endereça o aparato penal do Estado. Como já citado pelos colegas da Defensoria Pública e pelos demais que me antecederam, eles se endereçam aos pretos, pobres e periféricos. Neste sentido, considerando os dispositivos constitucionais, da separação entre os poderes, os ritos, da vedação de alteração constitucional, o princípio de não retrocesso é que entendemos e defendemos que é fundamental que essa corte, partindo de uma reflexão ampliada, entenda, ou melhor, desculpem, julguem a ação declaratória de constitucionalidade do artigo 283 do Código de Processo Penal, com eficácia erga hominis e efeito vinculante nos termos do artigo 102, parágrafo 2º da Constituição Federal. Agradeço a todos a oportunidade de falar e pela atenção dispensada a mim. Muito obrigada. Agradeço a doutora Silvia Souza e registro que V. Exª falou como alguém que já tem experiência de ter estado várias vezes a essa tribuna. Meus cumprimentos.